Olá, olá, meus amores! Bem-vindos a mais uma previsão aqui do nosso canal Rainha do Universo. Se estou no Reino de Ravengar, vem comigo que eu tenho previsões e no final do vídeo tem mensagem angelical aí pra vocês. Tá bom? Ó, quer participar do nosso sorteio? Se inscreve aí no nosso canal, quero te dar essa consulta, quero te dar esse trabalho, mas você precisa ser inscrito no canal. Tá bom? Vem comigo, Ariane e Ariana. Ariane e Ariana, ó, aqui uma energia, pode ser uma resposta, tá? Que alguns de vocês vão receber aí nessa sexta-feira, né, se você está aí à espera de uma resposta, alguém disse que iria te dar uma resposta, alguma coisa relacionada à entrevista, alguma coisa relacionada ao trabalho, ou até à compra, aqui fala de respostas, ok? Me parece resposta positiva, tá bom? No final do vídeo tem mensagem pra vocês. E realmente, ó, as mudanças chegando com muita positividade, mudanças chegando com muita positividade, tem energia de gravidez também, mas tem energias muito boas aqui, que vai abranger aí a sua sexta-feira de uma forma muito positiva, tá? Ou seja, no final do vídeo tem mensagem pra vocês, tá, gente? Olha só. As dificuldades sendo contornadas, pede pra que você persevere, porque a justiça será feita em algo que você realmente estava pensando, né? Será que um dia vai ser feito justiça, né? Será, né, que algum dia vai ser provado por A mais B que essa pessoa errou, ou que essa situação realmente não estava correta? Aqui me fala de uma justiça, mudanças totalmente favoráveis. Coloca assim, ó, o universo conspira em meu favor. Coloca aí no seu comentário, faça essa afirmação. É de grande valia as afirmações, gente. Salve, seu Zé, salve a malandragem. Veio aqui, ó. Eu sei que você deve estar na dúvida com relação a algumas situações e meio perdido, né? É como se você não estivesse entendendo, é como se você buscasse entender a atitude das pessoas. Só que, de verdade, não sobrecarrega a sua mente, não. Até porque as coisas serão esclarecidas, os fatos serão esclarecidos, né? E você vai conseguir entender, entre linhas, o porquê foi permitido de tudo isso acontecer. Aqui fala também que alguns de vocês estão com pensamentos meio que tortuosos. Estão intencionados a fazer algo que não é muito correto. Vamos lá, galerinha de touro? Taurino, Taurina. Uma energia de realização. Êxito, abundância. Aqui fala de parcerias, de alianças. Projetos que estavam aí esquecidos aí na gaveta, podendo ser retirados e começados a colocar em prática. Não fica perdendo tempo, não. O tempo é valioso demais. Se você quer voltar a estudar, o momento é esse, tá? Se você quer fazer um curso, o momento é esse. No final do vídeo, estou a mensagem angelical para vocês. A parte amorosa aqui, ela está comprometida espiritualmente. Alguns de vocês passando por alguns dissabores por conta de energia demandada, tá? É como se alguém tivesse feito realmente algo para prejudicar o teu relacionamento e decisões serão tomadas em cima dessa situação. Ou seja, pode ser que haja separação por conta de magia. Aqui é a espiritualidade querendo ter uma conexão maior com você. Parece que a espiritualidade necessita que você pare o tempinho e entre em conexão. Porque me parece, pelo que eu vejo aqui, que essa conexão com a espiritualidade fará com que você veja as coisas de forma mais clara e tome decisões acertadas e se direcione na parte amorosa, amor novo, podendo dar as caras aí, tá? Vamos lá? Deixa eu ver uma afirmação para vocês aqui. Salve o seu Zé, salve a malandragem. O equilíbrio, ó, tenta manter o equilíbrio mesmo diante das dificuldades, porque através do seu equilíbrio você terá vitória. Como é que é ter o equilíbrio? É não perder a fé, não perder a paciência, se descontrolar diante de uma situação, tá? É manter o teu equilíbrio. O teu equilíbrio te trará respostas, te trará energias para que você tenha aí, no final de toda essa história, um saldo positivo, tá? Mantenha-se equilibrado diante dos fatos. Não perca a cabeça. Mantenha-se em equilíbrio. Esse é o recado da espiritualidade. E a sua afirmação pode ser essa. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Minha fé é em prática sempre. Pode colocar aí na sua afirmação. A sua fé, ela tem que estar em prática. Vamos lá? As energias para gêmeos. Geminiano, geminiana. Aqui uma energia. Presta atenção. De preocupação no trabalho. Parece que alguma coisa referente ao seu trabalho pode te incomodar. Pode ser uma pessoa, tá? Porque aqui me veio alguém te olhando com maus olhos dentro do trabalho. No final do vídeo tem mensagem para você. Mas você consegue contornar essa dificuldade. Tá? Dentro de casa alguém está escondendo algo de você. Coloque assim no seu comentário. Que tudo que estiver oculto se clarifique. Coloque. Que tudo que estiver oculto se clarifique. Ou, tudo que estiver escondido venha à tona. Porque é uma maneira de você fazer essa afirmação para que as coisas que estão em oculto de você venham a ser reveladas. A parte do dinheiro aqui também veio de uma forma positiva, tá? Possivelmente uma estabilidade, ganhos materiais, realizações. Para quem está aí na vibe de processo judicial aí esperando dinheiro, esperando desenrolar aí da história. Tem a possibilidade de você receber uma mensagem aí até o fim do dia. Gente, no final do vídeo tem uma mensagem angelical para você, tá? Salve, seu Zé. Salve a malandragem. Se livre de pensamentos, de tristezas que até então vêm te atormentando. E olha que já passou muito tempo aí para alguns e ainda você continua nessa vibe. Que seja feita uma limpeza nas suas emoções. Que seja feita uma limpeza na sua alma. Coloque aí na sua afirmação. Que seja limpa a minha alma e o meu coração de toda dor, de toda tristeza, de toda mágoa. Coloca aí com as suas palavras que seja limpa aí a sua alma. Que sejam limpas as energias aí que você tem carregado aí há um bom tempo e que tem te atrapalhado, tá? Até mesmo para você iniciar um relacionamento ou iniciar uma outra situação. Vamos lá para câncer. Cânceriano, cânceriana. Ó, não deixa ninguém roubar a tua energia, não. Sabe quando alguém chega perto de você e você percebe que alguma coisa não está legal? Eu vejo essa energia para alguns de vocês aqui nessa sexta-feira. Não se deixa contaminar, não, tá? Afinal do vídeo tem mensagem para você, Angelical. Aqui me fala que alguns relacionamentos estão maltratados, estão também em desgastes, cuidado com roubos, com perdas. A carta da gravidez também veio, mas aqui também me fala de mudança, novidades relacionadas a mudanças que podem ser no seu trabalho. Ou você propriamente, né, mudando, querendo se mudar de casa é um momento positivo. Ou até mesmo mudar de trabalho, de estado. Fecha-se um ciclo e inicia-se outro momento de renovação. Uma movimentação aqui de reconciliação depois de uma briga, tá? Uma discussão e vem aqui essa reconciliação. Só que eu vejo a reconciliação e vejo vocês brigando novamente dentro da reconciliação. Gente, vamos combinar, né? Tem que ver se isso realmente é o correto, né? Porque se vocês voltam a se falar para brigar de novo, é complicado. Salve o seu Zé, salve a malandragem, paixão. Tudo que você fizer com vontade, porque a pior coisa do mundo é você pegar alguma coisa para fazer insatisfeito. Faça com vontade, faça com boa vontade, com desejo, com paixão. Seja o seu trabalho ou seja um agrado a alguém. Faça porque você quer, não faça nada obrigado, tá? Porque dessa forma, os resultados dessa ação serão promissores. Não faça nada obrigado. Faça tudo com vontade, com desejo. Você pode colocar uma afirmação aí diante do que eu falei, porque eu vi uma energia ali de escassez. É como se você vibrasse em uma situação que você acha que nunca vai mudar. Sabe? Então, eu acho que agora é hora de você afirmar o seguinte. Que as melhores energias me alcancem. Que as melhores energias me alcancem. E aí a gente se livra da escassez. Vocês se livram da escassez. Vamos lá, galerinha de leão. Leão. Aqui tem uma energia, dessa forma, ó. A espiritualidade está te trazendo um novo. Alguma coisa relacionada à pessoa. Alguém novo chegando na tua vida. E aqui também mostra que alguns poucos de vocês vão se lamentar porque a pessoa não assumiu você, mas está em um outro relacionamento, assumiu um outro relacionamento. Isso pode deixar bem decepcionado. Decepcionado. Mas o novo está por vir, hein? Aqui eu estou vendo você inconstante no emocional. Algum tipo de indecisão, cabeça tumultuada. Tendências também a tirar conclusões erradas. Esse é o perigo. Carta da advertência veio. Perdas. Pode ser perdas financeiras, viu? Você tem que deixar de ser inocente. No final do vídeo tem mensagem para vocês. Aqui vem uma energia de depressão para alguns e é relacionada ao campo amoroso, tá? Alguns de vocês estão depressivos por conta de uma situação amorosa. Eu acho melhor você se priorizar, tá? Porque de repente a pessoa está seguindo a vida dela e você está desse jeito. E você precisa de forças para continuar. Tá bom? Coloca assim no seu comentário. Universo, me fortaleça. Universo, me fortaleça para eu prosseguir. Universo, me fortaleça para eu prosseguir. Vamos lá. Salve, seu Zé. Salve a malandragem. Navalha. Corte, gente. Realmente, alguns aí se separando, né? Dando um fim a relacionamentos aí que já não estavam lá grande coisa. Outros não podiam nem chamar de relacionamento porque não era uma coisa sumida e tem esse corte aqui. Tá bom? No final do vídeo tem mensagem para você. Vem comigo, galerinha de... Virgem. Nossa, Virgem. De novo aqui a carta da raposa, a carta do urso. Você tendo sonhos, pesadelos, ou então apenas não dormindo, alguns de vocês aí. Meio que perturbados, energia de rival, rival trabalhando incansavelmente para te derrubar, para te prejudicar. Gente, é hora de você... Ô! Salmo 91, meu filho, minha filha. Meninas, vamos de Salmo 91 aí para a gente dar uma amenizada nessas energias aqui porque para algumas cinco, pelo menos cinco pessoas aí tá forte. Tá? No final do vídeo tem mensagem cumprimentar. Alguém vai te mandar uma mensagem, né? Pode ser para te convidar para sair ou simplesmente te mandando uma mensagem que vai te agradar muitíssimo. Tem boas notícias também para chegar e pode ser referente à parte amorosa e financeira, Zuri. Vamos ver. Então, aqui fala que o período é difícil, mas vai ser contornado. Ou seja, se você está passando por alguma dificuldade financeira, logo, logo essa situação ela será contornada. Tá? Acredito que ainda a gente está o quê? No início do mês, na segunda quinzena do mês de setembro as coisas vão melhorar bastante aí para vocês. Pode colocar assim na sua afirmação. Que venha a fartura, que venha a abundância e estou pronto para receber. Pode colocar aí. Que venha a fartura, que venha a abundância e eu estou pronto para receber. Opa! Salve, seu Zé, salve a malandragem. Esquina. Você está na dúvida, né? O que fazer? Se eu fizer assim vai dar isso. Ó! na dúvida não faça. Se você está muito na dúvida e está com medo de errar espera o momento certo não seja precipitada em tomar atitudes que depois você pode vir a se arrepender. Vamos lá, galerinha de Libra. Libriano, Libriana. aqui uma energia ai, 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 ai. Me parece, me parece que alguém vai voltar atrás com palavras que veio a te falar. Essa pessoa de repente falou que não queria mais falar com você, não queria conversa, não queria volta e de repente essa pessoa nessa sexta-feira pode voltar atrás no que disse. Porque essa pessoa falou dessa forma porque teve interferência. no final do vídeo tem mensagem pra você, tá? Aqui, uma mensagem, uma notícia muito boa, ó. Realmente, tem uma energia de reconciliação no ar aqui. Fala de bons negócios, sucesso, inovação. Fala também que você pode contar aí com os amigos, aqui fala de parceria, de lealdade, ouvintes, papéis assinados, solução de problemas. Aí você pode colocar aí. Quem não tem problema? Todo mundo tem. Coloca assim na sua afirmação. Agradeço as soluções dos problemas. Não coloca dos meus problemas, não. Porque você tá pegando esse problema pra você. Coloca assim. Agradeço a solução dos problemas. Tá? E no final do vídeo tem mensagem pra vocês. O que foi tirado de você de forma financeira lhe será dado de volta. E a paz, o amor próprio que tiraram de você, isso vai ser restituído. Tá? Coloca aí também no seu comentário que haja a restituição. Deus sabe qual é a restituição a espiritualidade, sabe qual é a restituição a ser feita. Só coloca isso. Vai por mim. Salve, seu Zé, salve a malandragem, joia. Você é uma joia rara, só que é como se ofuscassem o brilho de vocês. Vocês são joias, mas parece que ofuscaram o brilho, ofuscaram, né, o que vocês têm de melhor. Agora é a hora de você brilhar. Tá? Agora é a hora de você brilhar. Independente do que falaram com você, tentaram te diminuir. Agora é a hora de você brilhar. Não aceita menos de ninguém, não, viu? Não aceita. Vamos lá, meus amores, de Libra. É Libra, filho? Escorpião? Oi, Escorpião? Eita, Lili, vou até virar essas cartas aqui. Escorpião, no final do vídeo tem mensagem pra vocês, tá? Escorpião, fim de preocupação, entrada de dinheiro, novidades, de novo, assuntos relacionados a crianças e até entendo o porquê tá vindo isso pra Escorpião. Aqui fala de vitória, aqui fala de dinheiro, para de ficar preocupado porque o socorro chega, a abundância chega, o sucesso chega. Coloca aí na sua afirmação, eu aceito toda a espiritualidade que o universo me envia. Coloca aí, eu aceito, eu recebo toda a prosperidade que o universo me envia. Aqui, alianças, mensageiro fala, novos ideais, solução de problemas, parcerias, relacionamentos felizes, pode ter uma reconciliaçãozinha aí no meio. Ó, fala de limpeza nos seus caminhos e vitória. Aqui só me fala que você vai estar preocupado com a pessoa de dentro da tua casa. Com o comportamento de uma pessoa de dentro da tua casa. No final do vídeo tem mensagem, tá? Tá? Salve o seu Zé, salve a malandragem, veio. Cuidado com as suas palavras. Mas vai ser um dia onde você vai ser notificado de algo. Uma mensagem chegando até você. De repente, uma mensagem esperada ou não. Vamos lá, galerinha de Sagitário. Sagitariano, Sagitariana, que coisa boa, Sagitariana. Sagitariana, uma bênção a caminho. Uma bênção que vai fazer com que você realmente dê continuidade a seus planos, a seus projetos. Muito bom, muito bom. Ogum tá retirando os obstáculos. Ogum tá te dando aí clareza nas situações. Pedras estão sendo retiradas aí dos seus caminhos. Patacorê, Ogum, Ogunhê. No trabalho, eu vejo uma energia de estresse, de cansaço. Gente, no final do vídeo tem mensagem pra vocês. Tô vendo uma movimentação aqui, depois dessa bênção, como se você fosse recebendo algo e pudesse dar continuidade a projetos, dando sequência a algum tipo de assunto. Você pode afirmar aí, no comentário. Eu agradeço essa bênção. Coloca aí no seu comentário. Eu agradeço essa bênção. Na parte do amor, tem amor novo, tem energia de reconciliação, tem vocês conversando. Cuidado pra você não cobrar demais, porque a cobrança pode virar algo aí meio que excessiva e te trazer problemas depois. Salve, seu José, salve a malandragem. Alguns de vocês comemorando. Será que é a bênção? É claro que é. Por isso que eu mandei você afirmar. Eu agradeço essa bênção. Sabe por quê? Porque tem bênção chegando. Vejo vocês comemorando a resposta do desfecho de algo. Vamos lá, galerinha de sagitário. Capricórnio. Capricórnio, gente, é porque eu acabo tão focada aqui na tiragem e não olho pra tela. Capricórnio, capricórnio, no final do vídeo tem mensagem pra você angelical e aqui fala é hora de você tirar seu time de campo. É hora de você parar de se estressar, tentar resolver as coisas do seu jeito. Do seu jeito você não vai conseguir. Enquanto você não fizer essa parada obrigatória. Tá? Você vai ter que parar e pedir espiritualidade, te clarifique a situação. Parece que você não tá conseguindo entender, automaticamente você fica meio perdido, perdida aí. ainda mais se for uma situação financeira, que você quer pensar com o coração, não quer pensar com a razão. Aqui fala também pra alguns de vocês de oportunidade, de sucesso, de bênçãos, uma energia carregada de paz chegando pra alguns de vocês, propiciando bons momentos. Coloca aí na sua afirmação, quero vivenciar esses bons momentos, gratidão. bota aí na sua afirmação. Quero vivenciar esses bons momentos, gratidão. Aqui fala até de encontros, alguém te convidando pra sair, mesmo que não seja relacionada ao afetivo, gente. Mesmo que não seja. Aqui também tá falando que algum vai passar por cima de uma pessoa que tá te desejando mal e fazendo, intentando mal e fazendo. Ou seja, alguém mesmo, eu tô falando até de forma mecânica, humana e espiritual. Essa pessoa tá querendo te prejudicar das duas formas. E algum tá falando que vai passar por cima dessas energias. Que é como se ele estivesse aqui lutando por você, te protegendo. Bota aí. Gente, algum é São Jorge, tá? Mesmo que você não tenha esse vínculo com essa energia, pra quem tem, pode colocar assim, gratidão, algum salve meu pai, algum salve meu São Jorge, já agradeço, porque ali é como se ele estivesse dando uma proteção em tempo integral. Salve, seu Zé, salve a malandragem, semente. Gente, olha onde você vai plantar, cuidado com investimentos, tá? Tenha segurança, veja se realmente, né, você tá plantando em terreno fértil, e olha, plantou, não tenha pressa de colher não, o apressado come cru, tá bom? galerinha de aquário, aquariano, aquariana, aquariana, no final do vídeo tem mensagem pra vocês, tá? Aquariana, aquariana, vocês vão, estão brigando, vocês vão fazer as pazes, tá? Tá brigando muito? Vão fazer as pazes, tem alguém te olhando, te monitorando, tá? Pode ser algum relacionamento recém-separados aí, ok? E aqui fala também, alguém realmente querendo saber o que você anda fazendo na tua vida, e pode ser realmente uma pessoa que você já teve esse relacionamento, essa pessoa tá te vigiando, essa pessoa tá te stalkeando, você pode bater de frente com a opinião de uma pessoa também no trabalho, viu? Evite isso. Ah, uma rival pode dar o ar da graça, depois de muito tempo uma rival pode querer voltar pro jogo, isso é ruim, qualquer coisa você marca a sua consulta, no final do vídeo tem mensagem pra vocês, e eu quero ver uma afirmação aqui, aí, atrapalho, de rival, e mesmo que não seja no setor amoroso, pode ser alguém que já te perturbou algum dia, que tá querendo voltar, fazer graça de novo, entendeu? Você pode afirmar assim, ó, Deus, me livre de todo mal, de todo engano, coloca assim, Deus, me livre de todo mal, de todo engano, tem alguém que quer voltar a aprontar de novo, pode ser namoroso, pode ser na questão, né, profissional, trabalho, salve o seu Zé, seja forte, você vai se deparar com a situação que você não pode correr da raia, peça fortalecimento, sabe por quê? Porque, mesmo que você esteja passando um momento difícil, vai chegar o momento de, que essa situação terá que ser resolvida, e você precisa ser forte, manter a tua postura, pedir proteção, pedir sabedoria, para que você consiga resolver essa questão sem esmorecer, tá, sem fraquejar, você pode botar aí, na sua afirmação, aquele que me guarda, não dorme, vamos lá, galerinha de peixes, meu peixinho querido, no final do vídeo tem mensagem para vocês, é, é um caso a pensar, aqui parece que alguma proposta vai ser feita, e é um caso a pensar, tá, vai ser bom, se você decidir, é, aceitar, parece que sim, tem tudo aqui, é, como forma de positividade, você aceitando essa proposta, que pode ser uma proposta financeira, pode ser uma proposta amorosa, né, pode ser alguma coisa sobre trabalho, então, aqui me fala que tem sim, a possibilidade de você ir muito bem, ó, aqui me dá uma energia, né, de, libertação, né, parece que você vai se libertar de algo que tem te feito muito mal ultimamente, agora, deixa eu te pedir uma coisa, se liberte, alguns de vocês estão ainda com um sentimento de perda, gritando, se liberte desse sentimento que isso está te atrapalhando muito, até você enxergar as coisas com coerência, tá, Vitória, após dificuldades, né, uma situação pode ser resolvida ainda nessa sexta-feira, te trazendo estabilidade, você contorna a situação, bota aí no seu comentário aí, essa afirmação, eu venço todas essas batalhas com honra e glória, coloca aí, eu venço todas essas batalhas com honra e glória, porque aqui está falando que você vai contornar as situações e que você será honrado, honrada, então, você vence essas batalhas ou essa batalha com honra e glória, no final do vídeo, no final do vídeo, no final do vídeo tem mensagem para vocês, salve o seu Zé, salve a malandragem, sorriso, você vence essas batalhas, quem ri por último, ri melhor, coloca aí no seu comentário, esse aqui é muito bom, quem ri por último, ri melhor, vejo você sorrindo, após passar por essa dificuldade, sendo honrado, honrada, agora vem comigo, vamos lá, morecos e morecas, vamos, meus amores, energia de número 1, aconselhamento angelical, complementar, energia amarela de número 1, energia de número 2, energia azul, energia de número 3, energia verde, você pode escolher mais uma energia, eu acabei de escolher minha energia, vamos lá, o que a espiritualidade tem, qual aconselhamento, qual orientação, amarela, número 1, esperando o pior, crenças que se autorrealizam, noites de insônia, é aí onde está o erro, é onde você mesmo acaba atraindo para si, você pensa que vai dar errado e dá errado, você pensa que isso não vai acontecer, de forma positiva para você, e isso não acontece, você está sempre esperando pelo pior, o que é isso? Sempre falando, dizendo, proferindo palavras negativas, que voltam para você como uma navalha, pelo amor de Deus, ah, por quê? Nunca mais ele vai me procurar, nunca mais ela vai me procurar, gente, eu passo dificuldade demais, meu dinheiro não dá para nada, gente, é tudo que eu faço, nada funciona, nada dá certo, o que é isso? você está esperando pelo pior mesmo, pode tratar de mudar essa energia agora, bota aí no comentário, eu sou próspero, eu sou próspera, que venha a mim toda prosperidade, que venha a mim toda fartura, que venha a mim toda abundância, coloca, afirma isso, afirma isso, pelo amor de Deus, eu, hein, que até mesmo, quando você começa a afirmar, o que tinha para dar errado, dá certo, energia, energia, azul, energia de número 2, 9 de terra, desfrute os pequenos luxos da vida, passar algum tempo a sós no sossego, trabalho independente e bem sucedido, para quem trabalha por conta própria, tem boas energias, energias aí de colheita, né, desfrute os pequenos luxos da vida, né, você já sentou no seu sofá para assistir uma Netflix, Zúria, eu não tenho uma Netflix, um filme, seja lá o que for, né, o que você gosta de fazer, né, colocar aí do teu lado, né, um suco, né, uma frutinha, e se sentir a pessoa mais poderosa da face da terra, é porque às vezes a gente não dá valor às pequenininhas coisas que a gente pode estar fazendo, e às vezes a gente despreza isso, o momento com a tua família, o momento, né, com aquele bichinho de estimação que você quase não tem dado atenção, você não desfruta dos pequenos luxos, porque quando você abre a geladeira tem tudo lá, mas você não olha aquilo como, nossa, eu sou muito grato, sou muito grata, porque olha só, minha geladeira tem isso, tem aquilo, sou muito grato, sou muito grata, coloca aí no seu comentário, sou grato ao universo por tudo em minha vida, são coisas que a gente realmente tem que valorizar, tá, é hora de você também tirar um tempinho pra você, energia número 3, energia verde, que foi a que eu escolhi, rede de água, abra seu coração e a mente a quem está à sua volta, conselhos confiáveis e sinceros, trabalho de caridade, aqui fala que realmente é pra gente se empenhar, o amor ao próximo, ele é importante? Ele é, você não precisa nem conhecer a pessoa pra prestar solidariedade, pra prestar uma ajuda, pra dar uma ajuda, não necessariamente você precisa conhecer, você pode entrar num evento aí de ajuda, em solidariedade, sem precisar conhecer, e isso faz muito bem pra alma, né, isso é muito bom, conselhos confiáveis e sinceros, alguém vai te aconselhar, ouça, ouça o conselho dessa pessoa, tá, e aqui abra seu coração e a mente, a que está à sua volta, tem coisas acontecendo ao seu redor, que você não está conseguindo enxergar, para um pouquinho, olha, não entendeu? Olha de novo, coloca assim no seu comentário, que seja me dado todo o entendimento, que seja me dado todo o entendimento, porque a partir do entendimento, gente, vocês conseguem resolver as coisas, finalizar situações, e viverem de forma tranquila, tá bom assim? Um beijinho de luz pra vocês, que Deus abençoe, e tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho